Vai que vai! Quem é do povo faz o L com a mão, faz o L com a mão, faz o L com a mão Pela esperança faz o L com a mão, faz o L com a mão, faz o L com a mão Faz o L com a mão, o L com a mão, o L com a mão Queremos a mudança, é 13 lá, Lula, presidente, chuta e diga 1, 3, 1, 1, 1 pra somar, é só botar esperança ainda Queremos a mudança, é 13 lá, Lula, presidente, chuta e diga